Naqueles momentos em que tudo parece difícil demais, quando tudo e todos parecem nos julgar pelo meio deslize, por uma palavra que seja mal pronunciada, e tanto as que dizemos quanto as que ouvimos parecem dardos inflamados, a melhor solução é focar naqueles que nos amam. Todos sabemos em quem confiar e somos bobos o suficiente para, em algumas situações, pensar que eles querem nos prejudicar, nos controlar e acabamos ouvindo a outras pessoas. Também sabemos que fazer as coisas certas nem sempre são as opções mais fáceis, mas que o resultado sempre será o mais correto. E juntando tudo isso, sabemos que seremos bem-sucedidos se ouvirmos a nossa intuição e a opinião daqueles que nos amam de verdade. Então, se tudo parece estar em chamas novamente, foquemos em quem nos ama. E aí 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 E aí